Vem gente, estamos aqui diretamente de Ponta de Pedra Olha a paisagem Mio, Dana, Gabi, sou eu Daqui a pouco estamos na praia Uma viagem, consegui uma prainha hoje Em pleno verão O sol não está muito quente, mas dá pra aproveitar É isso aí minha gente, vamos lá galera Cadê? Olha o grito Tchau Tchau Tem como voltar muito